Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ficarem com a boca mais carnuda estilo Kylie Jenner. Todas as mulheres na verdade tem esse sonho, não todas né, mas a maioria, de ter uma boca mais carnuda, só que eu acho que às vezes a gente não precisa colocar botox e tudo mais. Tem gente que gosta e eu um dia quero colocar um pouquinho de botox, mas por enquanto, enquanto eu não coloco né, não dá pra colocar por enquanto, a gente usa métodos pra poder aumentar os lábios, dá super certo gente, é super fácil de fazer. Eu já tô assim com meu lábio ó, aumentadinho, então eu vou mostrar pra vocês como ficar com o lábio mais carnudo em pouco tempo e super fácil de fazer. Então vem comigo que depois vocês vão ver a diferença que faz. Bom amores, então eu prendi o cabelo aqui só pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. É, e é o seguinte, eu tô com a boca um pouquinho manchada e aqui eu tô com dois cortezinhos mas não vai influenciar em nada. Bom, pra começar eu escolhi esse batom aqui, que é o Cereja, que é o batom Cereja da Natura Faces, eu adoro ele. Ele é uma cor de vermelho assim, um pouco rosado, mas antes de tudo o que eu vou fazer? Primeiro pra começar eu vou pegar essa paletinha de sobrancelha da Contém um Grama, que é assim, e vou pegar um pincelzinho. Eu vou pegar esse marronzinho, é só qualquer sombra marrom opaca que você tiver em casa, e eu vou passar rente ao meu lábio inferior, ó aqui embaixo, ó, aqui no meio eu boto um pouquinho mais pra baixo, ó, aqui, e derrões eu faço rente ao lado ó, e daí vai dar uma sombra, uma sombrinha, tá ó, aqui eu faço até mais embaixo, e arrasto essa sombrinha aqui. Se você quiser na parte de cima pode fazer também, mas bem pouquinho, ó ó, bem pertinho, só pra dar um destaque ó, então depois que a gente já passou, agora é a hora do batom normalmente. Vou pegar o batom, vou passar normal na minha boca, depois a gente vai começar a aumentar. Aqui o batom tá normal na minha boca. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar mais batom no lábio inferior, ó aí, agora eu vou vir com o lábio superior e vou passar dele, ó Tão vendo? Eu passei um pouco, ó do lábio inferior. Agora eu venho aumentando o meu lábio superior ó, todo o lábio a gente tem o finalzinho dele então a gente tem que pegar bem o finalzinho do lábio e ir um pouquinho mais pra cima ultrapassar um pouquinho ó outro segredinho, se vocês quiserem sabe na nossa, na voltinha que a gente tem na boca aqui, a gente não faz a voltinha a gente passa o batom retinho aqui, ó sabe? e vai dar mais volume ainda pra sua boca então, a dica é, é bem rapidinho, as dicas são passe um contorninho mais escuro aqui embaixo depois a gente passa o batom normal e o lábio de cima vai ultrapassar o lábio de baixo assim ó, e daí vai ajeitando com a mão e a última dica é só fazer aqui como eu falei pra vocês, ó fazer retinho que vai dar a impressão da boca ser mais grossa ainda e também se você quiser você pode passar um batom mais claro que o seu aqui no centro da boca que dá mais uma aumentada bom meninas, vocês viram que é super fácil fazer um bocão maior é, o meu lábio geralmente o meu lábio ele não é tão fininho mas assim ele fica bem maior e eu aconselho vocês a passarem um batom mais escuro porque geralmente com um batom mais escuro a gente consegue aumentar mais e ficar mais perfeitinho é, e uma dica que eu queria dar pra vocês é pra ficar com o bocão nas fotos como eu faço geralmente eu mordo os meus bochechinhos assim ó, assim ó e ele já dá uma aumentadinha aí eu viro de lado mordo a bochechinha e faz o piquinho bom amores, eu espero que vocês tenham gostado eu vou colocar duas fotinhos agora aqui ó, como vocês podem ver a minha boca de antes fica bem menor do que a de agora então mais uma vez se vocês gostaram não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo pra mim e comentem aqui se vocês conseguiram fazer essa técnica ou se vocês fazem ela de outra forma porque essa técnica é a que eu uso tem muita gente que contorna com corretivo e tudo mais mas eu prefiro fazer desse meu jeito que sempre deu certo pra mim e eu quis compartilhar essa minha técnica com vocês tá bom? então não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais não esquece de novo de dar um like aqui embaixo se você gostou muito comenta aqui se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo